O morena do popo gigante por onde tu anda Queda perdido na tropa pena que já fez propaganda E hoje tuas amigas joga se tu não colar Tão para de marra que hoje ouvi só pra te ver jogar Só não te aplaudo porque eu tô com um copo de uísque na mão Enquanto cê bate com a bunda no chão Enquanto bate palma com bundão Sem condição Sem condição Sem condição E tá demais Parou o baile somente com o rebolado De perfume importado pra combinar com o do pai Mente avançada, sabe como se abusar Ninguém paga de impressionado Quando vê os placos do pai Eu viciei no jeitinho que você faz Malvada sabe bem como mexer com o pai Viciei no jeitinho que você faz Oh mulher que cê quer Não entendi qual que é Faixa rosa mó gostosa sempre tá no meu pé Mas não fica assim não Nunca me deixou na mão Quer sentar pode sentar Só não apaixona não Dentro da poche caindo e chapadinha Ela geme, dá uns corte, tá com sede Mina, desce no macete Que amanhã não sei de nada Só raiando na sacada Viradão tô de ressaca Se perguntar sei de nada Vou tomar uma white Joga na minha cara Vai chamar mais duas Mais duas safadas Que amanhã é revoada Só as loucas embrasadas Chama na PV mocada Loira e ruiva na sentada Oh mulher que cê quer Não entendi qual que é Faixa rosa mó gostosa sempre tá no meu pé Mas não fica assim não Nunca me deixou na mão Quer sentar pode sentar Só não apaixona não Dentro da poche caindo e chapadinha Ela geme, dá uns corte, tá com sede Mina, desce no macete Que amanhã não sei de nada Só raiando na sacada Viradão tô de ressaca Se perguntar sei de nada Vou tomar uma white Joga na minha cara Vai chamar mais duas Mais duas safadas Que amanhã é revoada Só as loucas embrasadas Chama na PV mocada Loira e ruiva na sentada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Que as Enquanto passena Música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O punk